Olá a todos, aqui é a Lívia do canal Momentos de Reflexão Esse aqui é a continuação do vídeo, onde eu falei de um sonho que eu tive De um portal, onde eu vinha saindo demônios Onde eu falei de mesa radiônica, mesa psionica Esse tema, só desse tema, mesa radiônica e psionica Psionica é uma coisa que saiu da minha cabeça, que eu estudei em 2009, entre 2009 e 2010 Fiz a besteira de 2014, contato com uma professora de mesa radiônica Aí quando ela me pediu pra ensinar a mesa dela, aí eu falei desse projeto que eu tinha Aí eu também falei da psionica e tal, o que ela fez Quando eu disse que eu criei carta fitoterapia etérica pra adaptar na mesa dela Ela imediatamente mandou o namorado dela fazer um tarô psionico Tudo baseado nas mesas dela, né, o tarô Aí ela já começou, já ali começou a cair meu queixo Eu falei, gente, o que é isso? Aí ela foi adiante, entendeu? Ela teve coragem até de mudar o site dela todinho Que tava com as datas de 2017 Em 2019, o que ela fez? Ela colocou todos os títulos da mesa dela, ela mudou pra psionica Mesas psionicas Mantendo as datas dos artigos de 2017 Do site que ela refez do zero Entendeu? O que que ela fez? Ela pagou tudo que ela tinha no site dela e mudou o nome Só que ela, na consciência dela, ela sabe que ela pisou na bola comigo Ela me fez passar como eu que estivesse copiando ela Coisas, ideias que eu dei pra ela, ela deu pra sócia dela Entendeu? Ela, bem dizer, me humilhou um dia numa reunião online Então, era uma pessoa que eu admirava muito Que caiu no chão, tava baixo de barro pra mim Apesar dela ser adorada e se exaltar por si só, né? Mas, enfim, deixo que corra as águas do Rio Jordão Deus sabe o que faz Por outro lado, no mesmo período Em 2017, antigo do sonho E esse era esse sonho dessas águas Como eu contei, vi esses portais que se abriam E contei no vídeo Que portal é muito tempo, é muito com a mesa dela E esse pessoal fica brincando de abrir portal E não sabe o que é que Na dimensão do subconsciente, o que é capaz de fazer Inclusive, o meu projeto é um projeto que tem a ver intimamente com Tem a ver intimamente com o tais do próprio subconsciente da glândula pineal É um estudo que eu tô fazendo Tá? Já tá registrado Tá tudo certinho E não vai poder dizer que eu copiei, né? Eu me desliguei totalmente Tem uma amiga que tá fazendo os cursos dela E tá me, digamos, atualizando o que ela tá aprontando Em prática, ela já andou copiando coisa minha Que eu tinha contado pra ela Mas enfim, fica ela lá com a consciência dela Com a missão e a ganância pro dinheiro Eu vou além, tá? Então, eu vou dar esse vídeo Pra falar É... Um outro sonho que eu tive 2019 Não, peraí, 2019 não 2021 2021 Eu tava assim, na cama Eu tava assim, na cama E eu com cansaço, né? Sabe quando você quer orar, não consegue Aí eu falei, não Eu vou orar Eu vou orar Aí eu coloquei umas músicas evangélicas Criou um ambiente Saudável Música evangélica antiga Os corinhos Das igrejas De um tempo Gente, não tem conexão melhor com Deus Ali tinha pureza Não tinha esse negócio de gospel Dinheiro De fama Né? Não tinha Então, gente Eu aprendi a Deus Eu falei, meu Deus Eu passei tanto tempo desviada Eu tenho medo De saber o que o Senhor tá pensando de mim Me faça entender Me faça ver se eu vou ter acesso Né? As botas do cordeiro Preciso saber disso O que aconteceu? Aconteceu que Dormi Entrei Nesse ambiente Muito sereno Tranquilo Tinha umas filas, assim De forma de água Elas faziam Não era um círculo Perfeito E As pessoas estavam sentadas Nessa fileira E o ambiente Era um pouquinho Como uma penumbra Mas você via as pessoas ali Orando Com voz baixa Num temor Numa dedicação Numa disciplina Gente Quanta disciplina Sabe aquela igreja da Coreia do Sul? Parecia muito com aquilo ali Só que lá é muito grande E iluminada Essa tava assim Meio que na penumbra Depois eu fui entender Por que que tinha essa penumbra, tá? Do a minha versão Daquilo que eu vi Então Todas essas pessoas sentadas Eu me lembro O particular modo De uma senhora Muito morena De coquinho Todas as mulheres Estavam de vestido E todos os homens Muito assim Não elegantes Mas todos bem vestidos E todos bem comportados Todo mundo limpinho Roupa bonita Todo mundo fechadinho Não tinha ninguém com decote Com nada E no meio Tinha umas três fileiras pra trás E outras pra frente Que eu não conseguia ver Onde é que terminava A fileira Mas não parecia muita não Tinham três meninas Bem no meio E é como se fosse Um negócio especial Feito só pra elas Assim de madeira Onde as três Estavam como eu sendo Representantes Daquele grupo todo Da igreja No meio De duas meninas Tinha uma especial modo Que parecia muito comigo Quando eu era garotinha Assim Quando eu tinha dez Seis anos de idade Eu parecia muito com ela E eu sei que Eu perguntava Meu Deus Que que eu tô vendo Por que que eu tô de costas Pro otário Eu não conseguia virar Pro otário Não sei É como se não me fosse Permitido E eu ficava vendo Aquele pessoal Mas me atirou Atenção A garotinha Ela tava com Um vestidinho rosinha Com uma manguinha Fofinha assim Com elástico Um vestidinho simples Mas não via embaixo Se era vestido Mas não via até onde ia Tavam todos Sentados E ela tava ali Em êxtase As três menininhas As três menininhas Ela falava Meu Deus E todas elas Todas as pessoas Lí tinham uma coroa Na cabeça Mas até ali Eu não tinha notado nada Aí eu vi Chegou um momento Que começou A radiar uma luz Nisso que começou A radiar uma luz Eu vi que as pessoas Elas ficaram Em estado de deslumbre Nisso A menina Que tava em estado De êxtase Levantou Aquela do meio Quando ela levantou Ela começou A virar o espelho Que tinha uma Ai meu Deus Eu não sei Agora que falta o nome Ela pegou Esse espelho A gente sabe Aqueles espelhos De um tempo Antigos De rainha Daqueles filmes De princesa Era todo dourado E era espelho De um lado E do outro E eu Naquele momento Ela pegou o espelho E começou a refletir Aquela luz E aquela luz Começou a tomar conta E eu fiquei Meu Deus Meu Deus Que coisa linda O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo E todo mundo Levantou Todo mundo Tinha um espelho Mas seja mulher Ou homem Eles tinham coroas Tá E eu falei Meu Deus Aí nisso Eu senti Que tinha alguma coisa Pesando na minha mão E eu falei Nossa Eu também tenho um espelho Nisso que eu peguei O espelho E comecei a virar com ela Ela virava o espelho Assim ó E começava a refletir Aí eu senti Como se tivesse algo Na minha cabeça Toquei Gente Eu tava com a coroa Uma coroa Aí eu passava a mão Tava cheia de pedra Minha coroa Tava cheia de pedra Eu fiquei numa alegria Quando eu tentei virar Pra olhar o altar Que eu sabia que era Jesus Que se estava apresentando ali Eu voltei Então eu tive A minha resposta Né E aí A minha interpretação Também Pro fato De eu não conseguir Virar Voltar É porque Eu estava Numa condição Ainda de vida Neste mundo E também Porque eu tenho Que eu tenho Que ir adiante No meu percurso E ir limpando As minhas vestes Eu não vi Com que vestes Eu tava Mas a coroa Eu estava com ela E o espelho Também Aí eu chamei Aquele ali De espelho dourado De Jesus O espelho dourado De mim Reflete A luz de Jesus E eu até comprei um E coloquei em casa E aquilo ali Me lembra Toda vez que eu olho pra ele Eu lembro desse sonho E lembro Que eu tenho que Trilhar Nas Nas regras De Jesus Cristo Na vontade De Deus Porque na espiritualidade Tem regras Não é como no mundo Que tudo que você tem que fazer Quebrar regras E valores Né Então Fiquem esse meu Testemunho Pra vocês Desse sonho lindo Maravilhoso Que eu tive Num momento Muito Né Difícil da humanidade A gente tava Né Saindo dessa Crise Da pandemia Agora nós estamos Entrando Na guerra Né Não sabemos O que tá acontecendo Eu sempre tive Muitos sonhos De maremoto Muito 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 Muitos sonhos Recorrentes Um depois Do outro Sem sequência E Esses dias atrás Pra coroar Esse sonho que eu tive Agora Já foi agora Em 2022 Eu sonhei Né Falei Meu Deus Quando é que vai ser A volta de Jesus Eu Preocupada Né Falei assim Eu sei que eu tenho que ir adiante Com a minha vida Com meus projetos Não posso parar A gente tem que continuar Vivendo a nossa vida Orando 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 Sem parar Né Aí eu olhei Pro céu E de repente Eu vi As nuvens Elas estavam tomando A forma de Jesus E elas começavam A resplender De luz Jesus Uma forma Em nuvem Mas aquela nuvem Estava transformando Em luz Do lado dele Tinha um ser ainda Muito Mais alto E eu vi Aquele olhar Compenetrado Verso o planeta E do lado A gente estava formando Um leão Do lado dele Levei um susto Eu falei Meu Deus Meu Deus Jesus está voltando Eu acho que eu assustei tanto Com aquilo que eu estava vendo Que eu voltei E não podia Porque eu acho que vai ser bem assim Na hora que Jesus se apresentar Vai ser algo tão forte Tão forte Tão forte Que você não vai aguentar Mesmo que você Que está santo Que está com a coroa Que está com o espelho na mão Você que está com as vestes Brancas Lavadas no sangue Do cordeiro Acho que nem você Vai aguentar Criancinhas Estiveram em contato Agora A gente está vendo Vídeos aí direto Não aguentaram ver A luz de Jesus Criancinhas Imaginem nós Cheios de pecado Então Vamos continuar firmes Orando Um momento importantíssimo Para a história do Brasil A gente pode Pela oração A gente pode Reverter muito Porque também Está dito na Bíblia Que depende muito de nós Em poucas palavras A oração Dos escolhidos Está lá Jesus falou Se para cada nação Tivesse O doze apóstolos Bem Então gente Vamos Porque Do nosso lado Nós temos Deus Como Jesus A canjo Miguel Para os devotos De Maria Tem Maria Rainha da paz Tem um exército De arcanjo Miguel E todos os restos De Deus Você está com medo Do que? Medo tem que ter Se você não tiver Na linha Está fazendo Sexo Com o namorado Sem casar Está Está na vida Do homos Não posso falar Que tudo aqui Vira Pecado Agora está Inversão de valores Se falar contra aquela turminha Você pecou Você errou Você Se estiver Fazendo mal Para uma pessoa Se vingando Se cuide Fica mais desejando Mal para os outros Não Olha Entrega nas mãos de Deus Porque isso é muito mais severo É muito mais severo Porque Deus sabe o que faz Ele é maior Advogado Maior diz Tá bom Então gente Um beijo para vocês Fiquem com Deus Deus abençoe O teu levantar O teu Viver A tua jornada O teu dormir O teu sono E o teu acordar Tá bom Fica na paz de Jesus Um abraço